Velozes e furiosos, caralho Volume 3 Tokyo Drift Bife na condução Esquenta o motor, esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda quando cantam as rodas Nós tacam terror Esquenta o motor, esquenta o motor Pra aqueles que pagam de foda quando cantam as rodas Nós tacam terror Pico Initial Deals, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na cruzada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Pico Initial Deals, cara, faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega, subi na cruzada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Treno Sprinter Trenop, Sprinter Trenop Os boys nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenop Sprinter Trenop, Sprinter Trenop Os boys nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenop A japonesa na chegada levantou, deu bandeirada Gira chave, pera tabu, faz fumaça nessa estrada Troca marcha, senta o tapa e o Toyota agora Arranca, é só os carro mais foda Rasgando asfalto quando canta A japonesa na chegada levantou, deu bandeirada Gira chave, pera tabu, faz fumaça nessa estrada Troca marcha, senta o tapa e o Toyota agora Arranca, é só os carro mais foda Rasgando asfalto quando canta Pico, Initial Dio, os cara faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega a subir na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenop Pico, Initial Dio, os cara faz curva fechada Toyota levanta as rodas, chega a subir na calçada Filme de ação, mas aqui não é Toretto's Boy Nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenoff Os boys nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenoff Os boys nunca tem medo, é racha de Sprinter Trenoff